Qui-Gon Jinn foi um sábio mestre Jedi que desafiou por muitas vezes o conselho e até mesmo a doutrina Jedi. Mestre de Obi-Wan Kenobi, ele foi padawan de Conde do Khan. E justamente por isso que o nosso querido Conde supõe que em alguma certa circunstância, Qui-Gon Jinn ficaria ao seu lado. Mas será que é verdade isso? Será que Qui-Gon Jinn apoiaria do Khan em seus desígnios malignos? É sobre isso que a gente vai falar aqui no canal Diário Rebelde. Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi para mais um vídeo para a gente conversar, debater, teorizar com Star Wars. Não é gostoso isso? A gente poder falar e teorizar com a saga que a gente tanto ama. E se você está chegando agora no Diário Rebelde, já sinta o dedo na inscrição. Seja o Wings do Diário Rebelde, inscreva-se porque tem vídeo sobre Star Wars toda semana. Qui-Gon Jinn era um mestre Jedi até mesmo controverso para a sua época. Em várias ocasiões, ele desafiava o Conselho Jedi, desafiava até mesmo a Ordem Jedi. E isso era notado por todos. O seu padawan, Obi-Wan Kenobi, falou para ele que se ele não tivesse desafiado tanto o Conselho, já estaria dentro de seus membros. E isso é verdade. Em suas missões para o planeta Pijal, junto com Obi-Wan, Qui-Gon foi oferecido uma vaga no Conselho Jedi. Para ser um membro do Conselho, um mestre do Conselho, olha que legal. Só que Qui-Gon, ele não estava muito inclinado a aceitar. O princípio de Qui-Gon dizia que para ele, era necessário terminar o aprendizado de seu padawan. A sua dedicação, a dedicação de Qui-Gon, seria com o seu padawan. Além disso, ele tinha muitas ressalvas com o Conselho Jedi. Ressalvas essas que a gente vai falar aqui nesse vídeo também. O fato é que Qui-Gon Jinn foi padawan de Dukan. Dukan foi mestre de Qui-Gon e passou para ele seus principais ensinamentos. Dukan era um poderoso mestre Jedi, valoroso com seus princípios. Mas também estava incomodado com a forma com as coisas caminhavam ali na Ordem Jedi. Por exemplo, para Dukan foi muito incômodo quando houve uma tragédia em um planeta e Dukan queria agir. Só que o Conselho Jedi impediu que os Jedi agissem por conta de tratados comerciais, porque não era vantajoso para a República. Uma confusão danada. Eles não agiram e aconteceu uma tragédia. Aconteceu uma coisa terrível nesse planeta. Isso incomodou muito Dukan e foi uma das pulgas que ficou atrás da orelha dele para ele cogitar sair da Ordem Jedi. A questão toda, meus wings, que eu quero trazer para vocês, se baseia em uma cena de ataque dos clones, episódio 2. Lá, Obi-Wan Kenobi está cativo, está preso pelas forças separatistas, está ali em Geonoses, aprisionado, sendo interrogado por Conde Dukan. E Conde Dukan está justamente expondo ali seus planos malignos, dizendo que eles poderiam destruir os Sith juntos. Balela, né, Miguel? Eu acho que era o Miguelzinho, mas tudo bem. E aí também dizendo que o Senado estava sob controle do Lorde do Sith. Isso aí não foi balela não, isso aí Dukan estava contando, estava desabafando o Obi-Wan mesmo, botando tudo pra fora, o maluco. E aí, no meio desse papo ali, com o Dukan expondo tudo ali, ele fala para o Obi-Wan. O Qui-Gon sempre falou muito bem de você. Queria tanto que ele estivesse vivo. Me ajudaria muito agora. O Qui-Gon Jinn jamais se uniria a você. Não tenha tanta certeza, meu jovem Jedi. Você se esquece de que ele já foi meu aprendiz, assim como você já foi o dele. Pois é, Wings. Conde Dukan diz que Qui-Gon Jinn se uniria a ele. Vocês acham que Qui-Gon Jinn faria parte do complô separatista junto com Dukan? Vocês acham que Qui-Gon estaria ao lado de Dukan em toda a Guerra dos Clones? Comente aqui embaixo, vamos continuar a discussão, porque eu vou apresentar uns pontos aqui pra vocês. Por que Dukan acha que Qui-Gon estaria ao seu lado? Bom, eu já trouxe algumas das razões no início do vídeo e vou trazer mais outras. Assim como Dukan, Qui-Gon estava muito incomodado com a doutrina Jedi. Qui-Gon não estava nem um pouco feliz com a forma de levar as coisas da Ordem Jedi. Em dado momento, Qui-Gon chegou a questionar o papel dos Jedi, porque ele foi chamado por uma sacerdotisa, de um povo que ele resgatou, foi chamado de guerreiro. E isso pra ele foi de um incômodo impressionante, alguma coisa que incomodou muito ele. Porque na visão dele, os Jedi não eram guerreiros. Os Jedi eram guardiões da paz. Ele até chegou a trocar uma ideia com o Mestre Yoda sobre isso, e Yoda meio que passou pano pra Ordem Jedi. Yoda, com toda a sua sabedoria e idade, também estava cego para a forma como os Jedi estavam agindo na época ali da Alta Barra Velha República, né? E isso provocou em Qui-Gon um incômodo muito grande. Inclusive, eu já falei sobre essa história aqui no Diário Rebelde, já fiz o review dela, é de Age of Republic, que você confere aqui em cima no card. É uma história muito boa sobre Qui-Gon Jinn. E Dukan, como foi mestre de Qui-Gon, sabe desse incômodo, desses problemas aí de Qui-Gon, desde antes, desde muito cedo. Quando Dukan pegou Qui-Gon como seu padawan, Qui-Gon estava com medo. Ele sentiu, Dukan sentiu em Qui-Gon um medo muito grande. E quando perguntou pra Qui-Gon o que era daquele medo ali, Qui-Gon admitiu que era medo de falhar, de fracassar, de ser um Jedi. E aí Dukan, sentindo ali a vibe do jovem Qui-Gon Jinn, percebeu que não era só medo de falhar. Também era medo de estar escolhendo o caminho certo, o caminho Jedi. Então, vocês já podem ver que desde cedo, Qui-Gon já tinha as suas ressalvas com a Ordem Jedi. E Dukan, por ser um mestre muito pragmático e ter essas ressalvas também com a forma Jedi de conduzir as coisas, sabia muito bem que Qui-Gon poderia ter essas dúvidas. Então, quando o Conde Dukan precisou sair da Ordem Jedi, também porque a Ordem Jedi se recusou a agir no seu planeta sereno, por questões diplomáticas, de políticas e etc e tal. E aí Dukan disse, ok, salvei meu planeta, salvei a galera, mas também não quero isso pra mim, não é essa a Ordem Jedi que eu entrei, vou sair. E aí, ele saiu da Ordem Jedi, construiu a sua reputação como Conde de Sereno, ele era herdeiro do trono de Sereno, do planeta Sereno, tornou-se o Conde que ele devia ali direito. E aí, ele começou a maquinar, junto a Darth Sidious, os planos separatistas. Toda essa inquietude de Conde Dukan com a Ordem Jedi foi manipulada por Darth Sidious para que se transformasse em um ódio, em uma raiva completa. E isso fez com que Dukan movesse as peças para a Guerra dos Clones. O nosso querido mestre Zyphovias, ou Cipodia, se você preferir chamar ele assim, inclusive eu já zoei o nome dele aqui no vídeo sobre nomes estranhos de Star Wars. Enfim, ele fez a profecia de que uma grande guerra dividiria a república. E foi baseado nessa profecia que Dukan e Darth Sidious disseram Ok, acho que a gente vai criar um grande conflito para destruir a república, destruir os Jedi e mostrar quem é que manda aqui. Os Jedi são hipócritas, os Jedi estão errados, os Jedi não sabem conduzir as coisas, a república é falha e a república deixa povos desassistidos, como aconteceu com Sereno, como aconteceu com vários outros planetas que sofreram com a burocracia da república. Conde Dukan tinha muito isso firme no seu coração e ele sabia que esse desgosto de Qui-Gon pela Ordem Jedi poderia ser muito valioso para atraí-lo para o lado sombrio se ele estivesse vivo e assim estar ao seu lado. Mas a questão toda aqui, meus queridos Wings, minhas queridas Wings, é justamente, será que Qui-Gon estaria ao lado de Conde Dukan nessa empreitada maligna? E a minha teoria aqui, dizendo pra vocês, que eu tenho certeza que vocês estão comentando aqui embaixo, dizendo o que vocês acham, vamos lá. Eu acho o seguinte, não, Qui-Gon Jinn não estaria junto com o Conde Dukan. Qui-Gon Jinn, apesar de suas ressalvas com a Ordem Jedi, ele era muito mais Jedi do que muitos Jedi. Inclusive, muitos gostavam de botar Qui-Gon Jinn, e muitos, eu digo nós, fãs de Star Wars, botam Qui-Gon Jinn no balaio do Jedi cinza. E eu já disse aqui, nesse canal, que eu não acho que Jedi cinza exista. Tá aqui, viu? Tá aqui no card aqui em cima. Porque o que pode existir é um outro caminho que não o dos Jedi. E no caso, os Jedi, os próprios Jedi, estavam se perdendo nas suas doutrinas, no seu próprio caminho, nos seus dogmas. Eles estavam esquecendo o que era ser Jedi. Não era Qui-Gon que estava sendo um Jedi cinza. Então, Qui-Gon Jinn estava sendo muito mais Jedi do que os verdadeiros Jedi, por assim dizer, sabe? E todo esse sentimento de Qui-Gon em querer entender a vontade da força, pra além das doutrinas Jedi, era o que os Jedi deveriam ser naquela época. Coisa que eles já estavam abandonando, ó, há muito tempo. Então, imaginem só, Wing, se Qui-Gon tivesse noção de que seu antigo mestre do Khan se virou para o lado sombrio. Vocês acham realmente que Qui-Gon estaria junto ao lado sombrio? Qui-Gon esse, viciado em profecias. Louco por profecias que queria restabelecer o equilíbrio da força, sabendo que isso seria feito pelo lado da luz, né? Na visão dele, da profecia, seria feito pelo lado da luz e seria com o escolhido. Qui-Gon tinha o sonho de encontrar o escolhido. E não só isso, Qui-Gon aprofundou seus estudos com as sacerdotisas dos Wills e foi, no cânone, pelo menos que a gente saiba, um dos primeiros Jedi a alcançar aí os fantasminhas, os espíritos da força. Ele foi o primeiro Jedi no cânone que a gente saiba a conquistar essa habilidade. E essa habilidade é puramente do lado da luz. Um sífil, alguém que esteja no lado sombrio, não consegue uma habilidade tão perfeitinha como essa. Consegue outras aí, né, Papatinho? Mas essa aí exatamente não consegue. Então, o Qui-Gon, ele tinha o lado da luz muito forte nele. Ele tinha um senso de justiça muito poderoso que não atrapalhava o julgamento dele com a Ordem Jedi. Pelo contrário, ele ficava de olho nos erros da Ordem. Mas, ao mesmo tempo, esse senso dele iria prevenir que ele se juntasse ao lado sombrio. Eu acredito que Qui-Gon, com esse propósito muito bem determinado, não se uniria a seu antigo mestre Dukan no lado sombrio e na empreitada separatista. A ideia desse vídeo veio de um papo com o grande André Nagatomo do Conselho Jedi São Paulo. A gente estava lá na confraternização e ele lançou... Hum, e se o Qui-Gon tivesse se unido a Dukan? Por que Dukan lançou aquela braba no episódio 2? Eu achei isso uma discussão muito interessante e resolvi trazer aqui pra vocês. Valeu, Dedé. Obrigado aí pela sugestão do vídeo. E você, Wing, o que você acha? Você acha que Qui-Gon seria, então, um padawan sombrio, um aprendiz de Sith, de Conde do Khan? E eles dois destronariam Darth Sidious? Já pensou que o Arif, que I-Si impressionante? Se você quiser esse vídeo aqui no canal, comente, fale, vamos comentar, vamos papear. Eu adoro discutir Star Wars com vocês, assim, de maneira super livre. E eu acho que vocês gostam também. Então não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e deixe o seu comentário. E se você chegou agora no Diário Rebelde, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho Jedi pra receber o PUSH! Vai, vai, vai! Ai, meu Deus! Dá força aí ficar sempre informado quando sai um vídeo novo por aqui. Obrigado e que a força esteja sempre com você! Obrigado e que a força esteja sempre com você!